Professor, até de governistas brasileiros também, a margem de eleição é bem superior, inclusive, à esperada por Milley. Ele foi eleito por 55,8% dos votos válidos. A que se deve essa surpresa na última hora, professor? É uma coisa que é muito difícil de explicar, foi uma lavada, foi uma goleada. E, inclusive, lideranças da própria campanha do Javier Milley disseram que ficaram surpresas, que não esperavam uma diferença tão grande. Em algumas províncias, se eu não estou enganado, a diferença foi até maior. E aí, embora algumas pesquisas tenham acertado o resultado no primeiro turno, nenhuma pesquisa, mesmo as que davam, e era a maioria das pesquisas, davam vitória do Javier Milley no segundo turno, nenhuma pesquisa chegou a dar 12 ou 13 pontos de diferença, como foi mais ou menos, acho que foi 56 a 44, eu não sei se dos votos válidos, acho que foi isso, davam ali 5, 6 pontos, 4 pontos, né? Ninguém chegou a isso. Eu acho que a metodologia das pesquisas precisa ser revista. Isso já aconteceu na eleição do Brasil no ano passado, já aconteceu em outras eleições em outros países. Essa coisa, não sei, né? Eu vou aqui fazer de uma maneira um pouco quase que caricatural. Mas essa metodologia de ir às ruas, entrevistar a pessoa, em quem que você vai votar, etc., ela talvez precisa ser revista à luz das redes sociais. Eu acho, pode ser, né? Acho que a rede social, esse rastilho de pólvora de última hora pelas redes é que faz com que uma determinada tendência se consolide, né? Acho que aquele voto de última hora em que as pessoas que estavam indecisas, ou uma coisa que as pesquisas em geral não pegam, a pessoa que não pretende ir votar, né? Não se pergunta isso. Você vai votar ou não? Pergunta assim, quem você vai votar? Eu acho que esse rastilho, essa onda, essa corrente de última hora, através dos aplicativos de grupos e conversas em grupo, eu acho que aí seja uma possibilidade da gente começar a compreender por que que essas diferenças nos números que as pesquisas apontam, até véspera da eleição, até a própria boca de urna, e aquilo que sai dos resultados oficiais, por que que essa diferença é tão grande? Eu iria por aí, acho que é por aí, mas os especialistas em metodologia de pesquisa que podem falar melhor sobre essas diferenças que estão aparecendo. Prof.